Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jo do canal Joices Mundos e hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha deliciosa dos antigos, né? A receitinha da minha avó que a gente faz com a massa puba, né? A massa puba a gente pode fazer mingau, pode fazer bolos e eu vou fazer pra vocês aqui eles chamam, a gente costuma chamar isso aqui de pé de moleque de massa puba, feito na folha da bananeira e a gente assa ele na chapa de ferro você pode assar também direto no forno ou você pode assar também na chapinha de ferro o que eu vou mostrar pra vocês hoje é feito na chapa de ferro é uma delícia, fica comigo e acompanha o passo a passo e não deixe de se inscrever, dar seu like e ativar o sininho pra receber notificações vamos ao vídeo pra fazer aqui então nosso pé de moleque nós vamos arrancar aqui a folha da bananeira pra gente poder enrolar a massinha do nosso pé de moleque hoje nós vamos fazer pé de moleque com massa puba primeiro você deixa o fogão aceso e você deixa assim umas chapas dessa de ferro ou de barro se você tiver continuando a nossa receita eu tenho aqui 3 xícaras de massa puba uma pitadinha de sal e uma colher de coco ralado porque eu gosto de coco e coloquei uma xícara de açúcar também 3 xícara de manteiga 3 xícara de manteiga pra misturar tudo isso aqui dentro e vamos colocar também 2 ovos 2 ovos a gente mistura toda nessa massa e com o leite a gente vai colocando aos poucos eu vou colocando as poucos aqui pra ver exatamente o quanto que nós vamos lá se vai ser uma xícara, se vai ser meia vou enviar aqui uma xícara de leite mas eu vou colocando aos poucos a massa tem que ficar meio... tem que ficar um pouco firme não pode ficar muito mole ali pra nossa receita se você faz com ovos caipira é mais... fica mais amarelinha a massa aqui bem mais amarelinha a quantidade de leite que nós usamos aqui é uma xícara pequena de cafezinho de leite pra essa receita olha a massa a massa tem que ficar nessa consistência tá vendo? uma massa firme agora com a folha da bananeira nós vamos pôr a... o nosso pé de moleque vamos colocar aqui e espalhar a massa tentar colocar o tamanho da nossa forma ali mesmo você pode fazer assim assado em cima da chapa do fogão a lenha ou pode fazer no forno também vou fazer na... na chapa de ferro a massinha fica assim agora nós vamos levar pra assar aí a gente coloca aqui ó um fogãozinho a lenha na chapa e colocar uns para assar aqui deixar aqui um pouco ó... já virei aqui a nossa... meus pés de moleque já tá bem douradinho ficou bem assadinho agora eu vou deixar aqui até assar a outra parte os antigos né a receitinha da minha avó que a gente faz com... com a massa puba né a massa puba a gente pode fazer mingau pode fazer bolo e eu vou fazer pra vocês aqui eles chamam... a gente costuma chamar isso aqui de pé de moleque de massa puba feito na folha da bananeira e a gente assa ele na... na chapa de ferro e aí